Fala pessoal, meu nome é Carlos Gonzo, acabei de gravar uma das músicas do Monster Michael Eu sei que está ficando muito legal, sua música boa, música fera, som legal e não vejo a hora de ficar pronto e sedento pra todo mundo poder curtir, espero que vocês gostem e até mais!